Ô pessoal, quem tá falando aqui, vocês já sabem, sou eu, Toninho do Diabo, hoje é dia dos pais, e eu vim parabenizar o meu pai, grande mestre, Lúcifer. Ô papai, benção, meu pai Lúcifer, a benção ao senhor, tá aí, e uma benção também de todos aqueles que eu represento ao senhor. A benção, meu pai.